Partiu falar mal dos boys porque eu sou dessas Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um faque amoroso Barra faque dadada Como vocês quiserem chamar essa caralha no rolê Que é um quadro que eu tenho aqui no canal Onde eu respondo várias perguntinhas de vocês Sobre crush, namoro, relacionamentos Boys Vocês mandaram muitas perguntinhas E se você tá aí se perguntando Mas Dri, eu não vi como fazia pra mandar pergunta O que eu faço? Eu quero te mandar pergunta Isso é porque você não me segue no Instagram Hum, que feio, hein? Bora me seguir no Instagram, galerinha Por lá que eu compartilho tudo com vocês Eu conto o que vai rolar aqui no canal Sempre que rolar um faque amoroso Eu vou pedir pra vocês deixarem as perguntinhas lá no meu Instagram Então me segue lá, meu Instagram é Arroba Dripas, só Dripas Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos Vem fazer parte da galerinha do rolê No faque amoroso eu não falo o nome de ninguém Bora começar essa caralha, meu povo Então vem comigo O que fazer quando você está gostando de dois crushes E não consegue ver o que você gosta mais? Essa é das minhas, né, povo? Não basta ter um que é ter dois no rolê Porque a gente é dessas Mas amiga, eu acho que a gente sempre sabe de quem a gente gosta mais Eu acho que até tem como você gostar de duas pessoas ao mesmo tempo Mas sempre tem alguém que mexe mais com o seu coraçãozinho rosa Também acho que você tem que ver quem gosta de você, sabe? Porque não adianta você ter um crush que não está nem aí pra você Que está olhando só pra bunda da biscate do rolê Ando atrás de um rapaz que é meu crush Mas fui falar com a ex dele e ela diz que ele não vale a pena Que ele não é um rapaz só de uma rapariga O que eu faço, Dri? É claro que a ex dele não vai querer ver você com o boy dela, né? Por mais que seja ex, aquela coisa... Não, eu gostar dele, imagina Quero nada com essa caralha Aham, tá Sempre rola um ciuminho Então eu acho que a ex dele não é a melhor pessoa pra te dar conselho O que você pode fazer é conversar com algumas amigas dele, sabe? Pessoas que conhecem ele Pra ver se ele é gente boa Se não é nada disso que a ex dele falou Se é só recalque da garota Ou se ele realmente é uma galinha com penas rosas Tem um menino que eu gosto E ele falou que também gosta muito de mim Só que apareceu uma menina que ele estava ficando E depois do nada ele parou de falar comigo Mano, que babaca Eu soube por um amigo meu e dele Ele estava namorando com a menina que ficava com ele Dream, me ajuda aí o negócio dele Como faço para desapegar dele? Miga, você já viu que ele é um babaca Que ele não presta Apareceu outra no rolê Ele viu uma bunda na frente dele O que que ele fez? Foi atrás daquela caralha Então você já viu que não vale a pena, sabe? Eu acho que não adianta a gente ficar insistindo num erro Numa pessoa que não quer nada com a gente Sei que é difícil a gente desencanar de alguém que a gente gosta Pensa nas coisas que ele fez Pensa que foi só aparecer outra no rolê Que o boy saiu correndo Então não é um cara desses que você quer ter na sua vida Depois de um verdade ou desafio Me desafiaram a abraçar o crush Depois disso quis falar com ele e não tive coragem E agora? Miga, cria coragem Já deu um abraço Já deu uns pega no rolê Então agora é o de menos Eu acho que conversar é natural, sabe? Você não precisa falar para ele que você gosta dele Nada disso, mas puxa assunto Conversa sobre outras coisas Se vocês são na mesma escola Conversam sobre coisas da escola Vocês moram no mesmo prédio Na mesma vizinhança Sei lá Conversa sobre coisas que vocês têm em comum Amigozinho em comum Puxa assunto e vê como é que ele vai reagir Olá, Dada Maravilhosa Eu estou afim de um menino Só que eu moro longe dele E final do ano vou viajar para lá Só que não sei se fico onde ele mora Mano, sério Eu estou muito afim dele E ele me faz bem Ele para mim é meu porto seguro, sabe? E quero tanto ficar com ele Ai, Adri, não sei o que eu faço Eu acho que você já está se precipitando um pouco, sabe? Porque você nem ficou com o garoto ainda Então calma, amiga Respira fundo Segura na mão do Buda Rosa E vai É o que você falou Você nem sabe se você vai morar lá ou não Mas também você não pode deixar de viver Ou de ficar com alguém que você está afim Por medo de depois, sei lá Vocês ficarem longe Não antecipa as coisas Vive o momento Minha melhor amiga Que eu compartilho tudo Ficou com o meu crush Mano, que falsiane Mas o pior é que ela finge que nada aconteceu Desculpa, amigo Ela não é falsiana Ela é biscate do rolê mesmo Me ajuda e manda beijos Eu não vou falar seu nome, amor Mas você sabe que é você Então, um beijo Cara, primeiro que assim Se a sua amiga ficou com o seu crush Ela não é sua amiga Ainda mais que ela finge que nada aconteceu Porque, gente Errar todo mundo erra, sabe? Às vezes vocês gostam do mesmo crush Ela também sente o mesmo que você sente Acabou ficando com ele Mas assim, acho que o mínimo que ela tinha que fazer É conversar com você Ela sabe que você gosta dele também Se ela sabe Ela não é sua amiga Porque ela até poderia ter ficado com ele O que já seria errado Mas ok, todo mundo erra Mas ela tinha que vir conversar com você Falar Poxa, aconteceu Eu também gosto dele Eu estou chateada Eu não quero perder sua amizade Agora, menina vai, fica com teu crush Ainda finge que nada aconteceu Mano, chuta que é macumba rosa Eu fui para o cinema com um amigo da minha amiga Estava conversando um pouco com ele antes Mas ele sempre foi meio fechado Depois que a gente ficou Ele disse pra mim até a próxima E disse pra minha amiga Que queria me chamar pra sair Mas hoje, dois dias depois Ele só fez um comentário e uma foto Eu postei no stories e mais nada E agora o que eu faço? Eu te entendo porque nós, garotas, somos assim A gente quer as coisas pra ontem no rolê Eu sou assim também Um beijo no boy Daqui um segundo ele tem que mandar mensagem Mas a cabecinha dos boys, gente Não funciona assim Primeiro que eles são mais desligados Eles não tem essa necessidade Que a gente tem de mandar mensagem Trocar mensagem E ficar o dia inteiro nos contatinhos Não, eles são mais na boa Na vibes e tal Então calma, amiga Foram só dois dias Olha, ele já fez um comentário Em alguma foto sua E ainda falou pra sua amiga Que vai te chamar pra sair de novo Ele mostrou que ele tem interesse em você Espera que ele ainda vai te mandar mensagem Ou vai te ligar E fiquei com um garoto da minha escola Várias vezes E acho que acabei gostando dele Mas não sei ao certo o que sinto Ele me disse que rola sentimento da parte dele Mas ele dá mole pra muitas meninas Mano, que galinha rosa Me ajuda Eu insisto ou desisto? Eu acho que se ele dá mole pra várias amigas suas Pra um monte de menina Não é um cara que vale a pena Uma pessoa maravilhosa Você que é maravilhosa, amiga Bom, eu gosto de um menino E a gente ficou Mas uns dias antes Eu e ele nos afastamos E depois que a gente ficou A gente se afastou Uns dias atrás Eu descobri que ele gosta de uma amiga minha Ai, esses boys A gente conheceu no mesmo dia Que a gente ficou Ele disse que a nossa amizade nunca mudou Esqueço ele E deixo sua amizade Eu insisto nele Miga, eu acho que Você já tem a resposta Você descobriu que ele gosta de uma amiga sua Vale a pena insistir num boy assim Amor próprio acima de tudo Eu gosto de uma garota E ela é minha melhor amiga Ela me deu uma indireta no Facebook Me chamando de crush Não sei se ela gosta de mim Ou é só uma indireta E ela sabe que eu gosto dela Hum, tá rolando Eu acho que ela gosta de você também Senão ela não ia te chamar de crush O que eu faço Quando eu não gosto mais do boy Porque ele foi babaca Mas não consigo tirar a raiva Que tenho dele da cabeça Ele está no meu pensamento o tempo todo Mas o motivo é raiva e não amor Miga, deixa eu te contar uma coisa Raiva e amor São dois sentimentos Muito próximos Muito Provavelmente você ainda gosta do boy Você está com tanta raiva dele Tanto ódio Que você não quer assumir que você gosta E você nem consegue enxergar que você gosta Acho que está bem claro que você ainda gosta dele sim Essas caralhas sempre dão dor de cabeça Adri, eu gosto de um menino que também gosta de mim Já está no lucro Porque o boy gostar da gente já é difícil no rolê Só que tem um problema Meus pais não vão com a cara dele Tipo, ele quer namorar comigo Só que como eu vou namorar com ele Se meus pais nunca aceitaram esse relacionamento O que você acha que eu devo fazer Eu acho que você deve conversar com seus pais E tentar saber o porquê que eles não gostam do garoto Tem duas coisas que podem acontecer Ou seus pais não gostam Porque eles têm ciúmes de você mesmo E eles não querem que a filha deles namore Eu acho que você é muito nova pra namorar Ou tem alguma coisa errada com o garoto mesmo Que seus pais não gostam dele por algum motivo Vou contar uma coisa pra vocês, gente Normalmente nossos pais têm razão Eu ainda não queria falar isso Porque agora a momi vai se achar no rolê Mas normalmente eles têm razão Quando eles falam que alguém não é uma boa companhia pra gente Que aquela pessoa não vale a pena E a gente insiste e fala Não, é isso que eu quero Normalmente a gente quebra a cara Pergunta por que eles não gostam do garoto Que você acha ele uma pessoa muito bacana Tenta conversar Se você vê que tem motivos mesmo Pra eles não gostarem do garoto Acho que é bom você ouvir seus pais Agora, se você vê que é só um ciúmes mesmo Tenta conversar, sabe? Fala que você tá gostando dele Que você também tem direito de gostar de alguém Última pergunta desse faque amoroso Mas lembrando que vai ter continuação Então se a sua pergunta não estiver aqui Fica tranquilo Que provavelmente vai estar no outro faque amoroso Beleza? Ih, tô azarando um boy E ele falou que próximo encontro rolaria de ficar Ele é muito mais alto que eu Sou a insegurança em pessoa Ainda mais com o meu corpo Que nem desenvolveu direito Tenho 12 anos Tô mais insegura ainda Por favor, me ajuda Você é muito novinha ainda Você tem 12 anos Se você tá tão insegura com você mesma Talvez não seja a hora certa De você ficar com alguém Gente, vocês não precisam beijar com 8, 9, 10, 11, 12 Não tem idade certa pra beijar na boca, sabe? Eu beijei a primeira vez com 15 anos Então cada um tem uma idade certa Não existe uma idade padrão ideal Eu acho que cada um tem que se sentir seguro Com você mesmo e com o seu corpo Se você esperaria um pouco Você sentir mais segurança Você confiar mais em você Agora com relação ao seu corpo, amiga O fato dele ser mais alto, mais baixo Mais gordo, mais magro Isso não importa Você tem que se amar do jeitinho que você é Você é linda, maravilhosa Eu já stalkeei aqui seu Insta Porque eu sou dessas E você é uma boneca Linda, linda, linda Então não tem isso O garoto já falou que quer ficar com você Porque ele quer ficar com você Do jeito que você é Ele não quer outra pessoa Ele quer você Então para com essa insegurança Com esse medo Eu acho que se você tá insegura Com relação a você E a ficar com outra pessoa Espera Mas não tenha medo E insegurança com o seu corpo Você é maravilhosa Ele sim tem muita sorte De ficar com alguém como você E aí 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 O que é isso?